Olha só o que que estamos presenciando aqui ó, eita nó, Seratossauro já foi pra cima, tomou uma mordida agora do Orion e estão se encarando. Ali mais uma mordida, ih rapaz, será que o Orion vai ser derrotado? Mordeu ali, Seratossauro botou pra correr, nossa botou pra correr aqui o Orion. Caraca, feroz, e bom galera, estamos aqui para mais um episódio, aonde, é claro, no vale encantado, e falando nisso também aqui ó, em batalhas, a gente tem duas carcaças aqui de um Seratossauro que faleceu pelo Orion, e temos uma outra carcaça aqui do Anquilosauro que faleceu pela Nala, e pelo que parece o Orion ficou bolado. O Orion tá bolado galera, mandou ameaça ali pro Seratossauro, além do Orion já ter eliminado aqui um Seratossauro, que acabou de sumir a carcaça aliás, eu acho que algum carnívoro aqui devorou ela. Enfim, além do Orion já ter eliminado o Seratossauro, tá indo pra cima de outro, caraca, ali tá com 40 de saúde, e o outro tá com 76, dessa vez o Seratossauro ali tem a vantagem. Ok, nós temos aqui a nossa manadinha de Triceratops junto aqui com o Brachiosauro, o último sobrevivente, e alguns Anquilosauros também. E galera, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que tá acontecendo bem triste, parece que por causa da chuva a gente ainda tem uma grande seca e... Eita! Ah, não acredito. O quê? Só foi eu falar do Brachiosauro solitário que nós temos aqui ele sendo caçado. Dá um chutinho aí, ó, derruba! Não! Pegou na perna. Corre, corre! Nossa, tadinho dela, velho, tadinho dela. Nossa, galera. Vai, foge, isso aí. Parece que o Seratossauro desistiu. Perfeito, conseguiu fugir. Maravilha, fugiu. Eu acho que vai estabilizar ali pelo 45 ou 50, eu acho. Tomara. Por enquanto ela tá aqui. Coitadinha, sério. Mas conseguiu escapar, pelo menos isso. Enfim. Bom, eu esqueci de avisar, mas nós teremos um Tiranossauro Rex, sim, chamado de Marte. Obrigado aí, Concavenator, pelo comentário. Aliás, um grande salve pra você. Ele pediu também alguns Parasaurolophus, ao qual a gente irá ter. Infelizmente, os nossos cientistas não têm o tom de pele vermelho. A gente ainda não conseguiu localizar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente irá colocar o tom de pele de 2001 do Tiranossauro lá. Beleza? Mas, claro que o nome será Marte ainda. E, bom, falta 5 minutos aqui pra liberar o nosso Tiranossauro. Já podemos liberar os Parasaurolophus. E eu acho até que a gente vai ter que liberar alguns pelo ar, né? Pra não deixar todos aqui na frente. Vamos fazer isso. É uma boa ideia. Vamos colocar alguns bem aqui no centro. Aí. Maravilha. E o resto a gente libera pela frente. Aí, ó. Vamos sair daqui a pouquinho. E a gente tá tendo mais uma batalha. Dessa vez é uma caçada. Olha o Drill correndo. E pegou. Nossa, já era. Drill eliminado. Foi muito rápido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quem é que tá ferido. Ah, não. 23. Não vai estabilizar, galera. Infelizmente. Não! Parece que foi um ataque mortífero do Tiranossauro. E eu acho até que a gente tá perdendo outro aqui, ó. 23. Não. Tá estabilizado. É, tá 23. Beleza. 4%. 3%. Não, galera. Vai cair. Não! Vai cair. É agora. Não! Perdemos. Um Brachiosauro. A extinção dos Brachs. É, eu acho que a gente vai ter que jogar pra bem pra longe dos carnívoros. Os próximos Brachiosauros, se tiverem. Caraca, foi uma perda muito triste. Tá, a gente tem aqui. Ah, não. Tem outro Brach aqui, ó. Caraca, eu nem lembrava desse Brach aqui. Ah, mesmo assim, galera. Dá pra se dizer que teve uma extinção, né? Porque só sobrou um Brach. Caraca, tinha um 2, então. Esse aqui foi esperto. Foi lá pra baixo e se salvou. Ficou bem longe dos carnívoros, até porque eu acho que não tem carnívoro nenhum aqui. Só tem aqui o touro, que tá na parte de cima, né? Mas de resto não tem ninguém. Aí a gente tem Brachiosauro ainda. Tô feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque ele tá solitário do mesmo. Assim como o outro eu achei que tava. Enfim, vamos observar aqui. Temos alguns galimimos passeando aqui delicadamente, né? Aproveitando que não tem carnívoro aqui. Assim como os anquilossauros. Tá no tempo de seca, mas felizmente, pelo menos, eles não vão ser caçados nessa região. Tem um pouquinho de água pra sobreviverem. E vocês podem ver aqui, ó. Que já temos alguns locais com pedras e também areias. Aqui pra cima vocês podem ver que secou, né? Grande parte do rio, que agora nem tem mais rio, é lago. Ó, o Parinha já deu o seu grito ali. Eles estão felizes por enquanto, né? Até alguém caçar eles. Ó, que bonitinho, olha ali, ó. Ó a interação deles, galera. Fazendo carinho um no outro. Que bonito. Passaram por aqui. Tá chegando mais alguns Parasaurolophus. Nós temos aqui Drills e também galimimos passeando. Olha só, tem um aqui indo tomar água. Temos até Cabretossauros aqui andando bem de boa. Vamos dar uma olhada pra cá. Aqui ainda tem bastante árvore, né? Eu acho que essas aqui são mais resistentes. Elas suportam mais a seca. Os galimimos aqui bem na ala norte do Vale Encantado. Mais pra cá a gente tem, deixa eu ver, mais galimimos, né? Acabou que a manada se separou um pouquinho. Tem alguns lá em cima e alguns na parte de baixo. Tem alguns aqui no meio. O nosso Carnotauro Touro está dormindo. O nosso Carnotauro contemplativo, né? O Ceratossauro está dormindo do lado da carcaça, né? Do Bracossauro que caiu. E temos dois Parasaurolophus. Só observando aqui, ó. Estão todos eles olhando aqui pro Ceratossauro. Se eles não gostam da presença do carnívoro, por que eles estão aqui, né? Se levantaram ao mesmo tempo. Cara, que sincronia, galera. Que sincronia. Assim que o Cerato acordou, você era correndo. Ou eles acordaram o Cerato, né? Também. Perfeito. Aí se virou, já vai se alimentar aqui ou vai... Ah, vai tomar água, eu acho. Beleza, correu pra lá. Ok. Aqui nós temos o Anquilossauro de boa. Aqui pra cima a gente tem o Ceratossauro ainda. Aqui é o território do Ceratossauro, né? Então vai ter Ceratossauro pra toda parte. Deixa eu até ver se algum desceu aqui. Não. Pra cá também tá de boa. Se vocês forem ver, a gente não tem tanto carnívoro assim. Parece, mas a gente não tem. A gente tem o quê? Três Ceratossauros, eu acho. Até dá pra contar aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três. Tem três Ceratoss... Quatro Ceratossauros. E eu acho que a gente tem... Na verdade, galera, a gente nem tem mais Criolofossauro, porque esse aqui era o último. O casal lá tinha, né, se separado, porque um faleceu. Então só tem Ceratossauro e o Touro, que é o Carnotauro. Apenas isso. Se extinguiram aí a grande quantidade de carnívoros que a gente tinha. Então colocar um Tiranossauro Rex não vai ser um problema. Que a propósito, vamos liberá-lo. Vamos liberar pela frente mesmo. Saindo aqui, o Tiranossauro Rex. Marte. Caraca, chegando aqui só nas patas. E olha que bonito. Olha que bonito. Caraca, deu seu grito, galera. É sempre épico, né, a gente ver isso. Vamos colocar aqui Marte. Engraçado que ele é meio verde. Mas se vocês forem prestar bastante atenção ou relembrarem antigamente, Muita gente falava que tinha ETs, né, em Marte. Então eles eram verdes. A gente tem um Tiranossauro verde e mesmo assim combina, né. Não é vermelho que nem Marte. Mas podemos dizer que ele é um alienígena que mora lá. Se a gente pegar isso como referência, né. Por isso que ele é verde e não vermelho. Então eu acho que valeu a pena a gente deixar esse verdão mesmo. Enfim, vamos dar uma olhada mais pra cá. O Carnotauro aqui, parece que ele mudou de território. Tá indo aqui encontrar os Galimimos. Passeando aqui tranquilamente. Está com 100% de saúde. O que é muito bom. E acabou sentando, né, obviamente. Porque ele é o Carnotauro contemplativo. Gosta de ficar andando e sentando e já era. Só isso que ele faz. Caça é de vez em nunca. E os Galimimos estão todos desesperados. Ó a manada correndo aqui, ó. Ó a manada correndo, galera. Ó que da hora. Manada aqui correndo pra se afastar do Carnotauro. Aê, beleza. Fugiram já. Só ficou um pra trás caminhando aqui, ó. Ah, tô de boa. Né? Sentou. Outro aí. Agora é Galimimos contemplativo. Legal a manadinha correndo, né, galera? Muito da hora. Mas, bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente se tiver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente agora tem um Tiranossauro Rex aqui no nosso safari. Ele está no meio da floresta aqui. Infelizmente não tem muita floresta pra ele, né? O que é bem triste. Mas ele vai, né, se acostumando. Deu até o seu grito. Por isso que eu parei de falar aqui, ó. Fui respeitar o menino. Tá aí o nosso Martin, então. E valeu a todos. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente comentar os próximos dinos que vocês querem ver aqui. Beleza? Valeu. E fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho